Distrito de São Tomé das Letras. Muita comoção na cidade. A prefeitura publicou uma nota de pesar. Você vai ver agora. Põe no ar. Conforme informações da prefeitura, os corpos de Pedro Davi Menezes, de 41 anos, e do filho dele, Cadu Menezes, de 5 anos, e de Raquel de Barros, Jesus, de 61 anos, chegaram em São Tomé e foram sepultados em Sobradinho, logo pela manhã de hoje. A quarta vítima, que também morava em São Tomé das Letras, Tauana Barone, seria sepultada no estado de São Paulo. Todas as vítimas estavam em uma caminhonete, que bateu contra um ônibus e seguia para o estado da Bahia, para um evento religioso. No carro, além de Pedro e o filho dele, estavam a artesã, Tauana Barone, e Raquel de Barros, de Jesus. Já no ônibus morreram a professora Ueriane Ketley Pereira de Jesus, de 25 anos, a avó dela, Maria Ferreira de Jesus, de 79 anos, Luana Batista de Jesus, de 5 meses, e Júlio César, um motorista reserva. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no final da semana passada. O ônibus caiu de uma ponte sobre o rio Itambacuri, após bater no carro. O ônibus seguia de novo o cruzeiro Minas Gerais para Piracicaba, interior de São Paulo, com 43 passageiros. Ainda de acordo com a Polícia Civil, seis corpos foram encaminhados para o posto médico legal de Teófilo Ottoni para serem submetidos a exames. Já na madrugada de sábado, outras duas pessoas morreram. A Yasmin trazendo os detalhes.